Hello everybody! O vídeo que vem a seguir é um clássico, um vídeo super importante para o seu aprendizado de inglês. É um vídeo antigo que deu bastante o que falar aqui no canal e eu tô trazendo de novo pra você, pra você revisar esses temas super importantes que mesmo que você já estiver ali no intermediário, até no avançado, são temas gramaticais de vocabulário ou dicas de inglês que vão te ajudar pra sempre no idioma. Hoje a dica de vocabulário são duas palavrinhas que todo mundo confunde quando tá aprendendo inglês. Uma das palavras que a gente usa bastante, uma preposiçãozinha que a gente fala demais em inglês é o entre. Não a palavra entre, tipo, vem aí, entra, não. O entre, quando eu quero dizer no meio de duas coisas ou em relação a duas coisas, a várias coisas, A palavra mais comum que a gente tem pra falar disso é o between. Between. E a grande dúvida dos meus alunos que eu decidi trazer pra esse vídeo de hoje é qual a diferença entre between e among. Between e among. Se você olhar no dicionário, português, inglês, inglês, português, você vai ver que a tradução das duas palavras é essa palavra entre. Então, qual que é a diferença? Quando que eu uso um, quando que eu uso outro? O between, muito fácil, você vai usar quando tiver duas coisas. Então, por exemplo, eu não consigo decidir entre pizza e hambúrguer. Sei lá. I can't decide between pizza and hamburger. Duas coisas. E adivinha? O among é entre mais de duas coisas. Então, se eu tiver, por exemplo, dez opções, dez, não vai, quatro opções de vestido pra usar numa festa. Você pode falar, I can't decide among all these dresses. Eu não consigo decidir entre todos esses vestidos. Mais de dois, então, a gente usa o among e só dois a gente usa o between. Papo rápido, já dá pra tirar essa dúvida aí da sua lista. Faça frases praticando essas palavras e deixa nos comentários. Assina o canal e ativa aquele sininho, sabe? Que aparece do lado ali, pra você conseguir receber nossos e-mails todas as semanas. Espero que você tenha gostado. And bye! A expression of the day de hoje já vai usar o que a gente tá falando no vídeo. Among, como vocês viram, é entre várias coisas. Então, quando eu tô escrevendo um e-mail ou quando eu tô fazendo uma lista de coisas que eu quero falar ou que eu tô abordando e eu não quero listar cada uma delas. Sabe quando a gente põe o português entre outros? Então, eu gosto de Harry Potter, eu gosto de desventuras em séries, eu gosto de vários tipos de filmes de aventura entre outros. A gente usa muito facilmente a expressão among others. Among others. Então, a frase ficaria... I like Harry Potter, I like many adventure series among others. So, I like Harry Potter among others. Dentre outros exemplos de filmes desse tipo, eu amo, eu adoro Harry Potter. Ok? Pode usar. And bye! E aí E aí E aí